Anitta confirmada no elenco série Elite de Netflix. Os rumores foram finalmente calados e a Netflix já confirmou que Anitta vai integrar a série espanhola Elite. Uma rapariga do Rio que vocês já devem conhecer, está prestes a fazer uma entrada em Las Encinas. A Anitta junta-se ao elenco de Elite 7, pode ler-se na publicação que fizeram nas redes sociais. Anitta não esconde o entusiasmo de ter tido a oportunidade de entrar na série juvenil da Netflix. Esta equipa lembrou-me que eu tenho valor. Foi uma escola. Obrigada para sempre. Escreveu a artista brasileira ao lado de elementos da produção e de alguns colegas de Elite. A cantora deixou ainda um agradecimento especial ao produtor executivo da série. Robangold Farber Obrigada por me tratares com tanto cuidado, carinho e respeito, escreveu online. Esta não é a primeira experiência de Anitta como atriz. A artista brasileira já integrou o elenco de Copa de Elite e de O Segredo dos Anjos. Em 2014, já em 2020, Anitta participou em alguns capítulos da novela Amor de Mãe. A sétima temporada de Elite tem estreia marcada na Netflix ainda para este ano.